E aí seres humanos, tudo bem com vocês? O Dameto Cosita aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui com esse super carrinho mas nós não vamos utilizar esse carro, nós só vamos ir com ele até o nosso principal desafio que é a rampa de motos aqui, muito da hora, inclusive já tem uma moto tenebrosa aqui, olha só essa moto que loucura é essa? Essa moto aqui é envenenada demais, seres humanos e nós vamos utilizar ela para andar na pista das cores aqui só que antes disso eu vou tentar com o carro aqui, será que a gente consegue? Rampamos aqui com o carro, vai carrinho, você consegue E lá vamos nós, essa pista das cores aqui é muito tenebrosa E de motinho vai ser sinistro conseguir completar ela Eu estou fazendo o trajeto aqui a primeira vez de carro para mostrar para vocês o que vai acontecer A gente tem que vir acelerado aqui com várias motos Aí a gente faz a curva aqui, acelerado Eita, não era para ter capotado desse jeito Aí a gente não capota, vai naquela rampa e cai lá em uma goleira que tem lá Vocês já vão entender, vamos lá pegar aquela moto envenenada e fazer isso agora mesmo Se você aí já curtiu, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo do Dameto Cosita Porque aqui no canal do Dameto Cosita tem 3 vídeos novos por dia, beleza? Então se inscreve aí e ajuda o Dameto Cosita a bater 100 mil inscritos Vamos lá, agora sim seres humanos, vamos pegar essa super moto aqui Eita, olha só, ela chega a ser meio invisível Ela tem uns raios saindo dela Que loucura é essa? Vai motinho, eita Acabamos caindo aqui com a motinho Vamos voar, voa moto Eita, não conseguimos voar ali Vamos tentar de novo Estamos acelerando aqui a motinho, seres humanos E agora vai Conseguimos cair aqui perfeitamente Já pegamos um nitro e essa moto aqui é muito doida Estamos conseguindo aqui com ela Uou, rampamos aqui, perfeito Olha a mega rampagem que a gente fez Agora a gente tem que tomar muito cuidado e acelerar essa moto pra caramba Vamos fazer a curva aqui com ela Uou, e lá vamos nós Agora nós temos que fazer o gol com a motinho, né? Perfeito Caímos aqui E agora Gol Fizemos o gol com a motinho aqui, ó Perfeitamente Que da hora Dá pra voltar Eita Onde que a gente foi parar? A gente tá no mesmo lugar ainda Vamos lá? É Voltamos sempre pro mesmo lugar Esse negócio aí tá meio bugado Bom Nós conseguimos fazer um gol insano com essa motinho aqui, hein? Seres humanos Acabei de pegar outra motinho pra pista das cores aqui E lá Vamos nós Vai motinho, você consegue Essa moto aqui, na verdade eu não sei se ela é uma moto Porque ela tem três rodas Então ela é um triciclo, né? É, pode ser uma moto Triciclo Eu não sei, certo? Vamos ver se esse triciclo vai conseguir Fazer aqui um negócio Muito doido Vai, faz a curva aqui Uou Perfeito E lá vamos nós, seres humanos Vamos fazer uma mega Eita A gente perdeu o controle da motinho aqui Caiu Pega ela da metocosita Senão ela vai descer embalada Uou Conseguimos Perfeito Vamos fazer a volta aqui E lá Vamos nós Será que a gente vai conseguir com essa motinho? Voa motinho Eita Caímos aqui E não deu muito certo não, seres humanos Infelizmente com essa motinho de três rodas aqui Não funcionou Acabamos de pegar uma outra motinho, seres humanos E lá vamos nós Acelerados demais Voa motinho Usamos nitro e a motinho saiu como? Acelerada demais Nossa Que da hora isso daqui, seres humanos Agora a gente vai dobrar aqui A esquerda Perfeito Empinamos aqui E será que essa motinho vai conseguir? Lá vamos nós Nossa Nossa a gente está caindo quase dentro da goleira E nós conseguimos fazer o gol com essa motinho Deu tudo certo E seres humanos Esse vídeo foi muito legal Se você curtiu Clica no gostei E se inscreve no canal Aproveita e clica num desses vídeos Que está aparecendo aí na tela E aí E aí